Ó, ali ó, quem encontrei? Mais um! Tô esperando, ó, tá fazendo força já! Tô bem! Olha aqui ó, é palma né, que isso aqui se chama? Olha ali a sabiá laranjeira, olha! Olá gente, tudo bem? Beleza? Tudo bem com vocês? Galera, obrigado por estar aqui nesse vídeo, assistir mais um vídeo do nosso canal. Gente, hoje eu fiquei de dar continuidade ao nosso vídeo lá no passeio que nós fizemos lá na cachoeira, né, pra mostrar. Mas hoje amanheceu chovendo, agora deu um tempinho a chuva aqui, tá um pouco mais sereno, então resolvi, além de pegar uma água lá nascentes, depois vou fazer um vídeo pra vocês mostrando aqui, é, como a gente pega a água aqui. Eu vim mostrar como tá o mar, olha só, bem agitado, hein? Hoje amanheceu um dia muito agitado aqui, foi muito vento, uma chuva muito forte. Então eu vim aqui mostrar pra vocês como tá aqui hoje a praia. Olha, bem deserto, a galera tá intocada, amanheceu muito frio e o mar bem agitado. Vou virar aqui pra vocês aqui, dar uma olhadinha melhor. Olha, tá aí, olha, bem agitadão o mar, tá tendo bastante, as ondas bem altas aqui. Olha só, galera, é que tá quebrando o mar. Aqui já tem as bandeirinhas vermelhas lá na frente lá, o bombeiro já colocou, estamos aqui. Alto risco de afogamento, tem que respeitar, essa é a força da natureza, né? Faz, olha aquela onda quebrando ali, ó. É muito bonito, né? Mas nós temos que respeitar. Então, então é isso aí, olha só como é que tá isso aqui. E vai ficar pra próxima aí, em breve nós vamos lá dar oportunidade daquele vídeo. Pra vocês, pra vocês, até a caixoneira lá, né? A segunda parte da caixoneira do vídeo. Mas eu não poderia deixar de vir aqui também gravar essas imagens pra vocês que eu viamos. Mas é muito linda. Mas ela tá ali trabalhando ali, ó, fazendo a limpeza deles. Pessoal, garia. Metais de intervalo que a chuva deu. Gente, tá batendo muito o mar. E... O bom que a galera tá respeitando, né? O pessoal não veio aqui, não tá entrando na água. É porque é perigosíssimo isso aí. E a praia não é... Não é muito longa. Ela vai até aqui, ó. Nesse final aqui. Até aqui, essa faixa de areia, ó. Pra meu dedo. Ali pra lá. Tem que sair aqui pela pista já pra poder pegar do outro lado. Vou deixar vocês aí com essas imagens aí lindas. Pra vocês aí lindas. Olhando como tá. Aqui é praia boa, que tem sombra. Tempo de sol. Tocadinho. Dá pra fazer um churrasco. E é isso, gente. É isso. Até vocês aí que continuem assistindo os nossos vídeos. É, nosso vídeo tá... O canal tá ficando muito bom aí. Mais imagens. Nós estamos com esse aparelho novo aqui já. Pegando melhores imagens pra vocês. E com nossas horas, né. Eu me busco aí das 4 mil horas assistida. Pra monetizar o canal. Já passamos os mil inscritos. A galera veio ali, ó. O pessoal vem e sai de casa pra vir dar uma olhadinha. Pra apreciar essa... Essa beleza. A água tá bem clarinha, hein. A água tá limpinha, limpinha, limpinha. Que... Isso aí com certeza é... É a água que vem lá do meio, lá do... De alto mar, né. É isso. É, hoje tá ruim até pra dar uma pescada aqui da praia. Porque batendo desse jeito, né. Tô vendo nenhum barquinho também ancorado. Opa. É, rapaz. E aqui é ali um tronco, ó. É um perrado aqui na aranha o tronco. É a força da água que arrastou ele aqui. É que tem sido essa madrugada. Olha, a água tá vindo até nele, ó. Muito forte aqui, é, por certeza. Ah, galera, e vocês não vão acreditar. Olha aqui. Olha aqui o que a maré jogou ali um peixe. Eita. Jogou o peixinho aqui. Fora da água. Eu conheço esse peixe. Vai vivo. Gente, eu vou devolver ele a água. Aqui, ó. E peixe esse aí, eu conheço como um peixe porro. Galera, vamos devolver ele aqui a água aqui, olha. Ah, tadinho. Se eu não chego aqui, ele ia morrer. Deixa eu ver aqui. Calma. Respira. Veja ele respirar aqui. Ó, tá pegando força já, hein. Galera, ele vai viver, hein. Caramba, rapaz, olha. Opa, calma. Isso, calma aí. Fica vivo, ele. Calma. Pega força, respira. Você vai voltar pra vida. Ei, gente, olha. Calma. Tadinho do peixinho. Eita. Tá respirando. Ó, tá fazendo força já. Soltei. Foi embora, galera. Caramba. Que legal. Olha o peixinho, rapaz. Tava vivo aqui. Eu não chego aqui, ele ia morrer, rapaz. Quando eu tô pescando, eu até pego um peixinho desse aí e levo. Mas, coitado, eu vou levar um peixe só aí. O bichinho tava aqui. O bichinho foi jogado aqui na areia. Ah, que legal. Gostei dessa, hein. Vai viver, vai pra vida. Olha, eu realmente, eu tinha que vir. A coisa que acontece com a gente, né. Eu não ia vir aqui hoje. Eu vim aqui. Só pra mostrar, viu. Ia gravar em outro lugar. Vim aqui e salvei a vida do peixinho. Pronto. Essa era a minha missão. A gente fica muito feliz com isso, sabia? Até o final ali, será que não encontra mais algum aí? Quem sabe, né? Gente, vocês não vão acreditar. Ó, ali, ó. Quem encontrei? Mais um. Que isso, galera. Mais um, olha. Viva. Eita, dá mesmo. É igual aquele. É igual aquele, ó. Mais um peixinho aqui, ó. Rapaz, nada pra dentro do mar, rapaz. Olha, é menor que aquele. Tá vendo? Vou soltar ele aqui. Tem que cuidar pro telefone não cair, né? Telefone novinho. Vai embora, vai. Rapaz, essa onda que tá batendo. A maré tá batendo muito forte. E... Eles não tão conseguindo nadar. A maré é dentro. Rapaz, é. O passado de um dia, salvou no peixe na areia. Peixe morrendo afogado. É que pode, né, galera? É, os pescadores aí, ó. Os pescadores guardaram aqui, ó. Os pescadores deixaram as canoas aqui tudo ancoradas. Porque... O mar hoje não está pra peixe. Então a galera está respeitando bastante aqui também. Dá um coqueirinho. Dá um coquinho aqui, ó. Tá ficando que o pessoal não mexe, né? Muito lindo. Vamos ali até aquela pedra. Pra mostrar pra vocês a imagem... de lá. Vamos, cara. Aí aquela pedra que eu mostrei de longe pra vocês. Que é o final da praia. Essa pedra, uma vez eu estava pescando, tinha um... um cara que ele subiu aqui, ele foi... ele foi até o topo, né? Ele por trás ali, ela sobe. E ele não caiu por pouco. Ele perdeu a vara de pesca dele. Ele escorregou lá de cima. Eu acho que ele deixou a vara cair e se agarrou com as pedras, né? Pra que isso, né? Pescar bota aqui na areia. Mas o pessoal quer abusar. Olha como bate aqui, ó. Olha como bate a água com as pedras. O nosso deve jamais ficar pescando em costas. Ainda mais se o mar estiver agitado desse jeito. Tem que respeitar. Os pássaros cantando aqui. Os pássaros cantando. Cactus, coisa linda, ó. Nasceu aqui na pedra. Os pés de cactos aqui. Os pés de cactos. Olha aqui, ó. É palma, né? Que isso aqui se chama. Espinheta desse jeito. Não é cactos. É palma. Ah, em algumas regiões o pessoal corta pra dar pro gado. Não é isso? É palma ou é cacto? Comenta aí se conhece melhor. Principalmente a galera do Nordeste. E tem muito naquela região, né? E aqui, velho? Ah, tem bastante coisa aqui pra dentro, hein? Quase pisei aqui no chão. Tem muito cuidado aqui. Tem bastante ali. Tá? Tem uma coisa que deixaram ali no meio, mas deixa pra lá. Não sei o que é. Não vou mexer curioso. E a água vem aqui quando a maré sobe muito. Tem bastante pé de palma aqui. Tem bastante pé de palma. Mas no tempo do sol quente um bom lugar pra fazer um piquenique. ó, aquele navio lá o sol, olha a luz do sol, olha batendo nele. Parece até que colocaram um refletor. Não. A água chegando tá subindo. É ali, olha tem uma nuvem em cima clareando o navio. Muito bonita a imagem. vamos voltar até o carro vamos voltar até o carro pegar o chinelo vamos voltar até o carro continuar a nossa caminhada agora completar uma caminhadinha e já voltamos aí pra saber o carro o carro lindo da tá isso, a água já tá tudo aqui dentro do galão bora fazer o fechamento do nosso vídeo deixar esse marzão pra trás hoje deu pra cansar aí a etapa, a corridinha mas tá suor pra fora, é muito bom cuidar da saúde, muito obrigado por assistir esse vídeo aí até o final o máximo que você puder, pra ajudar a gente a chegar nessa 4 mil horas e bonitizar o canal fico com essa belíssima imagem vou agradecer a Deus aí pela maravilha da natureza e até o próximo vídeo valeu, vamos nessa hein